Boa noite, boa noite, senhores, vocês estão me vendo, imagem, som, estávamos com um problema técnico, tivemos que mudar de computador, estamos usando o computador dos nossos colegas de trabalho, confirme para mim só, para ver se está tudo bem, para ver se o som está bacana, se a imagem está chegando até vocês, por favor, para a gente dar início ao nosso bate-papo. Está tudo ok, galera, tudo tranquilo? A imagem e o som? Então, beleza, beleza, maravilha, galera. Então, uma ótima noite aí, obrigado mais uma vez pela participação de vocês, aqui na hora do trader, na hora do... E vamos que vamos. Pô, o assunto de hoje é muito bacana, na verdade é um assunto muito pedido também por vocês, a gente sempre pede sugestões de vocês sobre temas para o curso, curso não, né? Para o bate-papo. E, pô, é um tema que o pessoal tem muito falado, pô, amanhã, dia 16 de dezembro vai ser um dia épico, vai ser um dia que, pô, a terra vai tremer porque vai ter notícia em relação à taxa de juros americana, como que vai ser, né? A gente já aproveitou toda essa expectativa, né? Tanto em relação à economia americana, como tantas notícias que temos tido, né, galera? Tantas, não diria nem notícias, né? Diria, mas tantas surpresas que nós temos tido no cenário brasileiro que tem surpreendido a gente no operacional e como é importante nós estarmos atentos e é um tema super bacana. Qual que tem que ser, como deve ser a nossa postura, né? Pré-notícia, durante a notícia, pós-notícia, como que os players se posicionam. É bacana que acho que a gente consegue passar um pouco para vocês como que é o mundo, né? Principalmente das grandes gestoras, como que as pessoas fazem. O que é o correto fazer? O que a gente não deve fazer, né? Então é um assunto muito interessante que a galera pediu. A gente está atendendo mais um pedido de vocês aqui hoje. Então, fica aqui para começar o meu boa noite. Estou junto com o meu parceiro, o Mr. Kleber Roche, agora todos nós aqui do escritório. Eu, Danilo Zanilli também. Eles vão dar boa noite para vocês, para nós darmos início a mais este bate-papo gostoso. Fala, Kleber. Boa tarde, Alice. Danilo, boa tarde. Boa tarde, InfoMoney, boa tarde a todo mundo aí. Eu agradeço mais uma vez, que é um tema que promete. Vamos já fazer um preparo hoje para atuarmos amanhã com a divulgação, se vai ter aumento, se não vai ter aumento. Vamos estar preparados a mais este evento. Mais um para a nossa história. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos e vamos lá. Né, Danilo? Muito boa noite, InfoMoney. Opa, meu som estava travado. Agora sim, meu som está ok. Estava no mudo, deixa eu ver se vai funcionar. Então, muito boa noite, Alisson. Boa noite, Kleber. É uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês. Boa noite, InfoMoney. E vamos lá, como o Alisson falou, quais são as nossas expectativas, como lidar com o mercado amanhã, principalmente. Pessoal, só para ressaltar, tá? O Alisson vai falar isso aí no detalhe com vocês em instantes. A gente tem uma apresentaçãozinha para mostrar para vocês. Mas amanhã é o dia em que o mundo inteiro do mercado financeiro, não é Brasil e não é só Estados Unidos, tá? O mundo inteiro está de olho para saber se teremos ou não um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. Então vamos ficar bastante atentos. Eu acho que amanhã a gente tem que ter uma atenção redobrada. e eu acredito que esse bate-papo, grande experiência que o Clebão vai passar aqui para a gente, também o Alisson, como lidar no momento de uma notícia, tanto antes ou como depois. Como que a gente lidar, o mercado vai ser 5 horas da tarde, o que a gente faz antes, o que não faz. A gente fica posicionado, não fica. Eu acho que essa é a grande dúvida do pessoal. Pô, eu acho que vai subir o dólar, então vou ficar comprado aqui. Será que é hora de comprar? Será que é hora de ficar vendido ou não? A gente vai falar entre esses e outros assuntos. Obrigado, então, pela presença de todos vocês. Espero que vocês aproveitem ao máximo. Alisson, Clebão, fiquem à vontade. Maneiro. Alô? É, então sou eu agora, né? Então, beleza. Então, senhores, é isso aí. Como o Danilo colocou, e não só pela... Assim, a taxa de juros pela americana, é óbvio que ela parametriza muitos investimentos ao redor do mundo, né? A taxa é referência para muitos contratos. E, claro, num mundo de incertezas, que a gente vive num cenário de incertezas, né? Com a Europa não indo tão bem, a China desacelerando, os países emergências não tão bem, e o Brasil, como a gente pode ver, né? De cada vez pior, a tendência é que o dólar já vai para lá naturalmente, né? Mesmo com a taxa deles quase sendo zero, né? Ponto 25, né? Então, qual que é a expectativa? É que eles aumentem mais ponto 25, né? Tem gente que aposta em meio. Tem gente que aposta que não vai aumentar nada. Mas é muito importante a gente ter atenção, né? Pô, Alisson, do que vocês estão falando, né? Para quem está chegando agora, boa noite. Pô, nós estamos falando da taxa de juros americana. Ponto. É a nossa taxa Selic, gente. A taxa Selic, que nós temos agora a mais de 14%, eles estão tentando sair do zero. Só que por... Hã? 14,25. Por 14,25, o Danilo me corrigiu. Então, por questão de segurança, o pessoal acaba migrando para lá e é natural que todo mundo inteiro olhe para isso, né, galera? Então, o que nós temos que saber? Nós temos dois tipos de perfil de trader, né, galera? Ou de perfil de investidor, que a gente pode falar, né? Tem aquela pessoa que se está posicionada, né? Se a pessoa está posicionada em algum mercado, em algum ativo, né? Às vezes, dependendo do plano dela, se ela quer projetar esse investimento para um mês, dois meses, não vai afetar muita coisa. A taxa variar. Nós que somos day traders, principalmente, eu posso falar pelo meu lado, né? Que, pô, a gente, qualquer mudança, qualquer cenário brusco que mude de uma hora para outra, para a gente que está posicionado ali, que estamos garimpando um trade, alguma operação, é de extrema importância nós estarmos atentos, né? E aí que entra o porquê do pré, durante, do pós. Como que tem que ser a nossa postura? Então, nós temos que saber que tem um número? Sim. Temos que saber a sua importância? Também. Só que nós não precisamos, galera, ser economistas. Nós não precisamos, né? Saber a fundo quais são os fundamentos e até que ponto aquilo vai atingir os parâmetros econômicos, macro, né? Da globalização dos ativos atrelados. Porra, galera, isso é complexo demais para, se a gente fosse apegar para tentar entender todas as entrelinhas de tudo que sai, a gente perde a operação, né? Então, é isso que acontece, galera. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente na sala, tá? Que se preocupa demais em interpretar. Ah, mas e se acontecer isso, como que a gente faz? E se acontecer aquilo, nós temos que ter uma noção. Teórica do que pode vir a acontecer? Sim. Claro que temos. Por exemplo, o Menezes colocou, Alisson, se não houver um aumento da taxa de juros, o dólar tende a cair com certeza. Com certeza. Não tenha dúvida que o dólar cai. E que a bolsa sobe. Que a taxa de juros cai. Pelo menos o movimento primário. Porque qual que é o grande lance? Pô, se eles vão aumentar a taxa lá, em teoria o Brasil não está sólido economicamente. Vai sair dinheiro daqui, vai para os Estados Unidos. Apesar de eu acreditar que esse movimento já está precificado. É isso que eu falo. Os grandes players, os grandes gestores já sabem, galera, antecipadamente os movimentos. Ou os fortes movimentos. Eles erram? Claro que erram. Mas um movimento como esse é muito difícil. Essa posição que eles vêm fazendo, principalmente no dólar, para chegar e eles não terem certeza do movimento da notícia. Certo ou não? Então, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, que nós temos que saber. Claro, não é, porra, não vou chegar. Nós temos que estar informados. Se a gente mexe com dinheiro e qualquer notícia pode afetar, nós temos que ter noção do que pode acontecer. Mas nós não temos que ficar tão encanados. Principalmente na hora do número. Se eu não li, não sei, cheguei aí, vai sair o número. Aí, o que está para sair? A taxa de juros. Aí, mas o que isso pode afetar? Pô, na hora que vai sair o número, na hora do movimento, você quer entender o que vai acontecer, me desculpa. Na verdade, você tem que pegar pipoca e ficar de espectador e vir mais preparado para um próximo movimento. Entende? E acontece muito. Então, tudo isso que eu comento com vocês é porque acontece, galera. Podem ter certeza que isso acontece. Acho que o Clebão pode comentar também. Como é que é lá no índice? E Clebão também, às vezes, tem esse viés de notícia, de, porra, vamos tentar entender o porquê das coisas assim. E, às vezes, as pessoas acabam perdendo a operação ou não? Como é que é também? Não, parece que é lá, tá? Galera, isso acontece bastante. Eu vejo na sala o seguinte. Antes de sair o indicador, antes de sair o indicador, Alice, Danilo, você fica sofrendo já por ansiedade. Deixa acontecer. Está zerado ali. Deixa acontecer. Se atenta aos fluxos. Agora, eu tentar adivinhar para onde o mercado vai, é pior que a gada isso aí. Eu vejo bastante na sala. A galerinha, pô, mas se o índice sair para cima, toma, para baixo, vende. Galera, na hora, para nós, que estamos ali no giro rápido, na especulação, muitas vezes. Nossa, meu negócio é comprar a 10 e vender a 20. Está bem pregão mesmo. Lógico. Se atento ao fluxo, porque eu já falei para vocês, já quis antecipar alguns movimentos antes da notícia. E posicionado antes da notícia. E eu paguei um preço muito caro. Então, hoje mesmo, saiu o indicador lá. Eu falo, galera, vamos ficar zerado. Não vamos posicionar. Você consegue eu parar uma possível notícia? Sim. O cara dá aquele primeiro impacto, o mercado para. E vem, na hora, ele acionou. Agora vai. Vê o cara agredindo e vai junto. Então, o que você pega em frações de segundos ali, uma voltada, uma volta do mercado, contra o fluxo, coisa parecida, muitas vezes você já faz o seu dia ali. Então, não vamos sofrer por antecipação. Você operar no mercado não é para isso. Então, amanhã é o mercado. Rolagem de índices. Olha que banquete, né? Rolagem de índices. Quando o mercado indicar para um lado ali, ele vai vir forte para esse lado. Tanto para cima quanto para baixo. Não sei. Tem que aguardar. E a tarde, assim, às 17 horas, é o anúncio. Se permanecer, se vier e-mail, se vier 025. Vamos operar, vamos aguardar, conforme a onda ali. Ah, não vou trabalhar de manhã. Vou esperar trabalhar só à tarde, Cleber. Tudo bem. Só opero à tarde para esperar o número. Mas lembra, lembram-se, o mercado abre 9 horas. Tem até às 17, hein? Não vai queimar a ficha antes para chegar às 17 e não tem mais dinheiro, né? Game over ali já. Poxa, Alisson, Clebão, Danilo. Pô, estou estopado o dia já. Eu já quis achar o mercado. Eu quis já prever tudo. E chegar às 17 horas, você... Que, que, que? Que, que, que? Acabou a gasolina. Em uma hora, você não vai resolver sua vida. Tá, então nós temos aí 8 horas de pregão, né? Eu vou estar com o pessoal do índice, o Danilo vai estar com a galera dele na sala, o Alisson vai estar com o pessoal no dólar. Galerinha, tranquilo. Sem criar viés nenhum. Fica ali comprando, vendendo tranquilo, pega o movimento. 17 horas, deu o sinalzinho lá, vamos ver o que acontece. Se dá num clique ali, você fazer seu movimento já, pô, beleza. 6 horas, fecha o mercado. Que vem a próxima taxa. Maneiro, pé no chão, com tranquilidade, respeitar o estópio. Que amanhã... Nós somos seres humanos. E o cara vai querer achar o mercado. Pra onde o mercado vai? O mercado é pra cima. O mercado é pra baixo. E eu, 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 eu tô ali na sala, eu não vejo o Alisson que fica do meu lado, o Danilo que tá... Não tem achômetro ali, não. Você atua ali, tá errado, pula fora, tá certo, vamos castigar os caras, beleza. Né? Então, apesar, isso aí pode ser um céu de brigadeiros, como você pode entregar todo o seu financeiro do mês, ou do ano, em 10 minutos ali. Né? E você passar seu final de ano, aí, poxa, tava indo certinho, aí, justamente, achando que ali eu ia ficar milionário, num simples anúncio, dá pra ficar, dá pra vocês aproveitar na notícia? Dá. Mas pé no chão. Deixa o mercado mostrar a cara. Mostrou a cara, entrou. Deu errado, pula fora. Deu certo, parabéns. Tá? Não vamos criar viés pra cima, viés pra baixo, não. Tranquilidade, tranquilidade. Tá bom? Vamos falar pro nosso amigo Danilo, ver se ele pode dar um parecer, ou o que ele acha lá na sala do pessoal, né? Vendo todas as operações de papéis, dólar, índice, o que ele enxerga da galerinha que tá lá com ele também. Dá uma palinha, Danilo. Obrigado. Obrigado, Clebão. Ok, obrigado. Obrigado, Clebão. Opa, pessoal. Agora sim, meu ódio saiu. Tava sem som. Perdão. Então, vamos lá, pessoal. Queria complementar aqui o que o Clebão e o Marisson falaram, sabe as palavras. O que eu vejo, tá? Primeiro ponto, eu gosto bastante, eu gosto bastante das partes do cenário macroeconômico, apesar de não ser economista, eu sou contador, tá? Pessoal, então assim, muitos fundos de investimentos, investidores qualificados, enfim, diversos investidores, eles já se posicionam antecipadamente, entre aspas, tá? O preço já tá descontado com isso. Então, eles vão comprar ou vão vender de acordo com as expectativas deles. Então, se vai pra subir ou se vai pra cair a taxa de juros ou ser mantida, eles já vão se posicionando antes disso. Então, assim, muito cuidado pra interpretar a notícia naquela hora. Um exemplo, como o Alisson mesmo falou, bom, e se não aumentar a taxa de juros? Beleza, só vão puxar a bolsa e vão bater no dólar. Sim, mas isso não impede que antes de baterem no dólar, eles puxem um dólar daquele movimento de estresse pra que depois o mercado venha e desenvolva o seu movimento de queda. Então, assim, o que eu vejo? Calma, cautela e vá com tranquilidade. Como o Clebo, aí, a primeira parte, complementando o que o Alisson falou, então, assim, cuidado pra interpretar. Às vezes, pode ser, ah, pode ser, vamos supor, que não aumenta a taxa de juros. E o dólar fechou pra cima? Tá, mas fechou pra cima, mas quanto que bateram do dólar depois da intervenção do Banco Central lá de cima? E bolsa fechou na mínima. Então, assim, cuidado, tá, pessoal? E uma informação macroeconômica, tá, um dado que vai pra informação pro mercado em si, ela não vai ter o reflexo no momento em si de toda aquela informação que tá por trás. Como ela falou, você não precisa saber o que que tá acontecendo. Lógico, tem que saber o que é taxa de juros ou não, o que incomoda. Mas, na hora, se você quiser tentar, vai ter que pegar uma pipoca e ficar de espectador ali. Então, calma, tá? Isso é um cenário macroeconômico. Eu vou mostrar um slide depois que o Alisson vai complementar pra vocês terem ideia quanto tempo atrás o mercado não muda essa taxa de juros. Então, se mudar, qual que é o impacto, qual que não é? Será que o mercado já não tá precificando? Então, muito cuidado com isso. Então, antes de ter a movimentação, vamos falar, tudo bem que o dólar pode ser pra baixo, mas antes de mais nada, o mercado pode subir. Como cair? Quantas vezes o dólar já se upirou, o dólar subiu 10, 20, 30 pontos pra cima, entrou em leilão, depois os caras foram lá e afundaram os 100 pontos pra baixo? Direto, direto. E pra complementar, pessoal, eu acho muito importante, muito importante, a gente também, antes de mais nada, no finalzinho, depois a gente vai complementar de um plano, de uma informação adicional que eu, o Alisson e o Kleber vai poder passar pra vocês que futuramente a gente vai divulgar no mais detalhe. Primeiro, qual que é o seu perfil de investidor? Você quer estar posicionado em todos os trades? Você quer estar posicionado? Primeiro, pessoal, quem for pra um número, logicamente tem que saber conhecer uma plataforma. eu não sei nem preencher uma boleta de compra ou de venda, eu vou pro paywall, eu vou pra amanhã pra divulgação dos Estados Unidos. Minha sugestão, como o Danilo falando, sugestão, fica de fora. Se você não tem habilidade operacional saber o que vai acontecer, fica de fora, porque como o Kleber falou, o mercado a gente tem das 8 horas de pregão por dia, 5 dias na semana. Se você queimou a largada ou não, vá com tranquilidade. Não tenta, eu vou aproveitar porque está todo mundo esperando esse número, o mundo inteiro esperando esse número, eu vou operar, eu vou operar. Calma, não é bem assim. Muitos e muitos números que quando saem, eu acabo ficando de fora, eu vejo o Kleber e o Alisson treidando pra caramba ali, eu fico de fora, aí acabou, passou 10 minutos, 15 minutos que você é o pregão, opa, agora sim, vamos voltar, você é daquele movimento de estresse, que na hora gera estresse, tá, pessoal? CPI, payroll, balança comercial, enfim, divulgação do Brasil, entre outras informações macroeconômicas que a gente tem tanto no Brasil quanto ao redor do mundo se impacta no mercado, tá, às vezes pode ter uma variação, sei lá, de 20, 30 pontos no dólar, pode ter uma variação de 100, 200 pontos, pode, mas o quanto que eu vou estar disposto a aproveitar tudo isso aí? Antes de mais nada, qual que é o meu perfil como investidor? Eu tenho um perfil pra entrar no meio da briga entre os bancos, tesouraria? Eu, ao contrário do Kleber, isso que eu acho legal, tá, eu gosto de ficar um pouco mais tranquilo, eu gosto de ficar um pouco mais cauteloso, porque o pessoal tá muito avançado na sala do Klebão e do Alisson, eles ficam ali clicando, clica, 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 e eu vejo que muitas pessoas às vezes não, pô, vou preencher uma boleta, confunde o que é um start de compra, como que eu coloco o meu stock ou não, liberou o homem, tá, então cuidado, se vocês não conheçam, não vá pro mercado, ah, você vai ver que um monte de gente ganhou dinheiro, cuidado, veja o seu perfil primeiro, vê o tanto que você tá disposto, não queime largada antes, se queimou, fez o seu, você fez a sua meta a meio dia, uma hora, já tô com meta, pô, quer ir pra amanhã, vá, cinco horas, vá, mas entra com o mínimo possível, pra você ver como que funciona, tá certo? Passa a bola pra vocês, e a hora que quiser mostrar a slide aí, Alisson, tem aí um slide pra mostrar, um abraço pessoal. Então, acho que, antes de mostrar o slide, acho bacana, bacana comentar, bacana o que foi comentado aqui pelo Danilo, eu queria comentar uma coisa pra vocês, que até o Danilo acabou já meio que antecipando sem querer, ele falou, porra, como é que vocês não sabem que às vezes os caras vão derrubar o preço, às vezes um grande player está vendido, e eles acabam tomando, criando falsos movimentos pra todo mundo, é, o número saiu bom, por exemplo, ou saiu ruim, pra chegar em certo ponto, derem mais liquidez pra esses caras venderem mais. E eu posso falar por experiência própria, por experiência própria pra vocês, de quem já trabalhou em fundo, de quem já trabalhou em asset, que acontece muito disso. tem aqueles caras que já estão posicionados passivos, tem quem já está posicionado grande, comprado, quem já está posicionado grande, vendido, certo? E simplesmente vão aguardar pra ver se no decorrer da semana, dos dias, ou das horas, o movimento deles, ou a posição deles vai se concretizar, se vai ser positiva ou negativa. Já tem aqueles que especulam muito, é como eu digo, day trade não fazemos só nós, galera. Não é só a gente que está no HB ali que faz day trade. 70% aproximadamente das posições dos bancos, das corretoras grandes, são day trade. São abertas e fechadas no mesmo dia. Então, com certeza, existe muito esse tipo de manipulação. E é aí que nós entramos. Pô, Alisson, legal, show de bola. Legal saber. mas e aí, qual que é a tua postura? Qual que é a tua posição em relação a isso? Pô, eu prefiro fazer sempre, sempre o contrário. Sempre fazer o contrário do movimento, pra mim, é mais seguro. Pô, Alisson, como assim? Pô, o dólar está saindo, por exemplo, 10 com 20, 10 com 20, pau, o cara pagou 50, como que eu vou tomar 55 a 60? Com que base eu vou acreditar que aquilo vai subir mais 50 pontos? Então, eu prefiro muito mais esperar um cansaço do movimento e tentar pegar uma correção. Aquilo que a gente chama de contrapé, de contratendência, que nós fazemos no dia a dia, mas na hora do número, é a forma que eu prefiro atuar. Eu prefiro atuar dessa maneira. Tipo, esperar o mercado chegar em certos pontos. Deixa a galera se pegar, deixa eles acharem. A gente não está aqui para achar nada. Certo? A gente está para arrancar dinheiro do mercado. Ponto. Não queremos achar. Deixa eles se posicionarem, beleza. Saem batendo o bolso, estão tomando dólar, acabou, beleza. Chegou num certo ponto de exaustão, a gente agride, faz o contrário, consegue pegar um movimento bacana e muitas vezes até uma certa meta, só de ter pego esse movimento no contrário. Tem muita gente que consegue fazer isso. Outra coisa, a galera fica muito ansiosa, isso é a dica para os mais novatos, a galera fica muito ansiosa por causa de número. Beleza, normal. Até aí é normal, a gente também fica. Mas, às vezes o número, por exemplo, amanhã é cinco da tarde o número. Então, a galera não quer fazer nada e tem horas que não é para fazer mesmo porque o mercado está morto, porque está enviesada no número, enviesada no número. Às vezes o mercado dá vários movimentos bons que dá para ganhar dinheiro, às vezes dá para fazer a meta, não importa o número, entendeu? Mas tem número, e daí que tem número, cara? Você está com a tua meta, você vai ser disciplinado ou não? Eu estou com a minha meta, mas tem um puta número. Você não vai ficar rico com esse número. Você não vai ficar rico. Não vale. Para você que já garantiu dinheiro sem entrar no risco more, que é o número, não vale a pena você arriscar o que já é tão difícil de conseguir. Mas eu sei que, porra, a gente é picado pelo bichinho da curiosidade, quer estar ali, movimento, o bicho vai pegar todo mundo na sala comentando, comprando, vendendo. A gente quer participar. Só que a gente tem que ter a disciplina em relação do nosso financeiro independente de número ou não. Certo? Isso acho que é o mais importante para vocês saberem. Independente de número ou não, galera, foco. Às vezes tu ganha meu dinheiro. Não importa que tem número no meio-dia, CPI, PPI, payroll, não importa. Está no meu bolso e de mim ninguém tira. Bora para o próximo dia. Você só vai ficar sabendo e aí, galera, como é que foi? Foi legal? Vai acompanhar depois os movimentos. Porra, que maneiro. Porra, O número foi bom. Podia ter triplicado minha meta? Podia. Podia ter perdido tudo? Podia também. só que eu digo que nós não podemos nos deixar influenciar por possíveis números. Ah, por ficar enviesado por um número ser bom ou não. Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. E aí, o Kleber pode comentar também. Não sei se vocês estavam vendo o gráfico, vocês querem mostrar algum gráfico. É o Danilo. Como é que está? como é que é? Tá. Não sei, eu vi vocês olhando. Eu coloquei ele aqui. Ô, Alisson, eu coloco o que você quer interpretar ou eu falando só para o pessoal ter uma noção da dimensão do dado que vai sair daí amanhã? Você fala? Eu vou pôr o gráfico aqui na tela. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, aqui no site tem um gráfico da Bloomberg sobre a taxa de juros americana. Quando que teve seus aumentos e quando não teve ou quanto tempo ela está ainda sem alteração nenhuma. Eu vou passar a bola para o Alisson, se ele quiser comentar ou o Klebão, fica à vontade. Só para vocês terem a dimensão de como o mundo está olhando essa informação. Então, está aí na tela para vocês o gráfico da Bloomberg com a evolução da taxa de juros ao longo do período. Na verdade, isso aqui é mais a título de curiosidade. Né, galera? Isso aqui é mais a título de curiosidade porque alguém pediu, falou, pô, Alisson, mas isso é importante, porque aqui é importante. Alguém até comentou aqui em cima, falou, pô, não vejo a hora da galera aumentar isso aí logo. o pessoal está esperando o pessoal está esperando isso há tantos anos que se fala nisso, né? Pô, galera, eu cansei, cansei de estar esperando. Vai aumentar, vai aumentar. Todo mundo, aquela expectativa, não aconteceu nada. Vai aumentar, vai aumentar. E não aconteceu nada. Então, assim, só para vocês terem ideia da importância do número de amanhã. Tá, galera? Olha só, a taxa de juros americana, lá pelos anos 2006, 2007, ela estava acima de 5%, né? A taxa de juros americana. Olha só como ela veio caindo, né? E essa aqui, galera, é a fase de crise, né? Quando ele começa a entrar em recessão, quando a economia americana começa a entrar em recessão, quando nós temos a crise do subprime, né? que já é aqui, exatamente aqui em 2008, né? Para incentivar a economia, o que o governo faz? Ele traz a sua taxa para quase zero. É isso que eles fazem lá, e claro, tem economias evoluídas, né? Em economias de primeiro mundo, é a atitude que eles fazem, a primeira coisa que eles fazem é tentar aliviar, né? A taxa de juros, porque fica mais fácil, fica mais barato para a economia ou para o dinheiro circular, certo ou não? Parecido com o Brasil, né, galera? Aqui a gente está em recessão, a gente está em crise, e tudo aumenta, né? Nós temos uma, se não for, se não me engano, a maior taxa do mundo, se não tiver entre as cinco primeiras do mundo, né? 14, 25%. Olha a diferença. E é por isso que eles gostam de vir aqui e especular, né? Exatamente por isso que eles gostam. Pô, você tem uma taxa de 0,25. No Brasil, né, vocês estão te pagando 14? Bora lá, fazer uma bagunça. Vem aqui, faz a especulação e tiram o dinheiro, né? Então não é um dinheiro que é fixo na economia, né, galera? É um dinheiro que vem, vai, vem e vai. Então, galera, olha só, desde 2008 até hoje, né? Desde dezembro, exatamente, né? Dezembro de 2008 até hoje. Nós estamos em dezembro de 2015. Olha quanto tempo, galera. Olha quanto tempo o mercado ficou aqui, ó. sem mexer. De repente, amanhã, tudo isso pode alterar. Então, e pra ajudar, a gente tem todo esse cenário político que vocês estão comentando. Amanhã tem Supremo Tribunal Federal, amanhã vai ter mais prisões, amanhã vai ter, então, assim, o que é mais importante? mais importante é a nossa economia. Porque, querendo ou não, o dinheiro aqui já saiu faz muito tempo. Não é à toa que nas casas de câmbio o dólar está sendo praticado a 4,20, 4,30. Tipo, esse cenário de crise, de instabilidade, de fuga de capital já está acontecendo. O que falta agora é tirar a última perninha da escada, que é quando perde o grau de investimento, né? É quando realmente perdeu o grau de investimento, é quando o dinheiro vai se embora de vez, podemos dizer assim. Mas, por isso que nós temos que ter muita atenção a isso, né? Mas, repito, o nosso cenário interno é muito mais importante do que isso, cara. O que você acha, Clebão? Está muito quietinho, fala aí alguma coisa. Ou canta uma canção. Xa me levou. Olha aí, pessoal. O Alisson comentário, depois de sete anos aí, né? Nessa queda livre. E o fechamento, aquele patamar dos 45 mil, voltando para a nossa bolsa ali, eu vejo que tem uma galera boa defendendo o nosso índice futuro na região, ali, dos 44, dos 45 mil. ali, está tendo uma briga boa. Eu vejo trazendo para nós aqui, amanhã promete. Hoje eu vejo que teve um fluxo maior de reversão do que financiamento. Os caras, eles venderam, venderam o longo e tomaram um índice curto. Isso segurou bastante o nosso mercado aqui. e grandes players ali seguraram naquela região dos 45. Agora, por volta das 5 e meia da tarde, das 5 e meia da tarde, que os caras tiraram a escada, que o Alisson comentou, e veio fechar na mínima o mercado. Então, o Futurão abriu na mínima. E, para quem está operando o Futuro, amanhã, nove horas, operem já o fevereiro de 2016, amanhã a abertura do índice vai ser punk, tá? Provável, vai ser punk a abertura. É o mercado, na hora que ele firmar um lado, ele vai trabalhar numa direção só, provavelmente, quando ele firmar. Isso por volta da meio-dia, uma hora da tarde, que o mercado vai firmar. Na maioria da, a grande massa já fez o seu maior número de rolagem, de contratos. Tá? Então, fiquem bem atentos quem estiver operando o índice amanhã. Tá? A abertura vai ser imperdível. Né? Porque, provavelmente, a abertura já vai ser guepada. Vai estar um gap aí, já, fácil. Logo na abertura, tá? É... O mercado vai dar uma... Vai mornar, vai ficar um flash por volta das três e meia até as cinco. Tá? Então, não forcem operações nesse período. Aproveitem bastante a parte da manhã. A agenda está recheada, além disso, né? Além da rolagem, tem a... Tem a... FED à tarde, mas nessa intercorrência aí, onze e meia, tem os números importantes nos Estados Unidos. Tá? Então, fiquem atentos e... embutir em cima do fluxo, tá, galera? Boa sorte pra nós aí amanhã. Diz aí, Daniela. É isso aí, Clevão. Acho que você e o Alisson complementaram muito bem. Tá? É... Pessoal, eu sempre fui, entre aspas, tá, exigente ou chato. É... Amanhã, o mercado... Se você, eu te cheguei aqui, barato. Oxi. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, o meu som estava no mudo de novo, me perdoem. Então, assim, eu acho que o Clevão e o Alisson falaram bastante coisa pra vocês. É... O como o mercado pode andar, como não pode. Enfim. É... Antes de mais nada, eu acho que eu já, entre aspas, tá, sou um pouco chato pra isso, ou exigente pra isso. Pessoal, antes de mais nada, a gente sempre fala isso sempre. Sempre fala isso sempre. Ficou bem redundante. A gente sempre fala isso. O Alisson acabou de mencionar pra vocês que aproximadamente 70% dos day trades são feitos de tesouraria de bancos, grandes bancos. Eles fazem day trade. Poucos levam posição. Não quer... Quando a gente fala isso, logicamente, é... É... Eles fazem posição de milhões de reais e tudo mais, tá? Porém, eles estão seguindo as estratégias deles. Então, a palavra mais importante que eu vou tentar passar pra vocês, ou melhor, a mensagem mais importante. Tenham a sua estratégia. Siga a sua estratégia, independente do número, independente do se vai ter ou não vai ter votação no Congresso, independente do que quer que seja, tá? Defina o seu plano. O que que eu vou fazer? Se eu entrar, se o mercado for ao meu favor, se o mercado for contra. Tenham disciplina. Seja disciplina financeira, seja disciplina porque média cruzou, porque tá tendo um lote escondido, porque tá tendo agressão em book, o que quer que seja. O mercado financeiro não existe certo, não existe... Perdão, não existe errado, tá? O errado é você entrar no mercado sem saber o que tá fazendo, porque aqui o pessoal tá querendo ganhar dinheiro. E se você entrar na maior inocência, ah, eu vou entrar aqui pra ver como que vai ser esse número, eu vou apertar um botão, vou comprar. Os caras vão levar seu dinheiro. Pode ser que você ganha no primeiro momento com sorte, tá? Cuidado. Então, assim, definiu estratégia? Siga até o final. Estopar, estopa. Não tem problema, estope, vai pro próximo. Não vai ser amanhã que você vai ficar rico ou vai ficar pobre. Ou melhor, afasta e fica pobre. Rico vai ser um pouco difícil. Porque se você acaba mantendo disciplina, você coloca o seu psicológico no meio, então calma, cautela. Se você estiver se sentindo confortável, o Clebão e o Alisson vão estar ali tradando pra caramba, eu também vou acompanhar. Espero chamar a operação também, mas eu sou um pouco mais cauteloso. Como o mercado de ação já vai estar fechado, eu vou dar um foco só no dólar e no índice. Pronto, pra mim ficou um pouco mais tranquilo. Pra mim, o problema é quando sai o dado durante o pregão que eu estou olhando uma ação. E vai estar fechando. Exatamente. O after amanhã vai ser pesado, dependendo de como reagir. Lembrando, pessoal, amanhã, Ibovespa fecha 5 para 5, o leilão de fechamento vai às 5 horas. Das 5 horas a 5 e meia, o mercado de ação é parado, o futuro funciona. 5 e meia da tarde, o mercado de ações volta a funcionar no after. Então, podemos ter uma volatilidade extra. Então, das 5 a 5 e meia, o índice futuro, exatamente, cuidado com posições amanhã. Então, o futuro pode ter uma volatilidade entre 5 e 5 e meia. E só pra ressaltar, a partir de segunda-feira que vem, se eu não me engano, até 11 de março, só no catada final, mas a partir de segunda-feira que vem, o mercado de ações, ele vai estender uma hora. Vai começar às 10 da manhã e vai até às 6 da tarde. Nós não teremos aftermarket, ok? Então, atentos a essa informação. Então, resumindo, o que eu queria passar pra vocês. Estratégia. Definiu? Siga. Se não estiver se sentindo confiante, não entre. Não entre. Cuidado, porque aqui o pessoal é profissional. Vai ter gente do mundo inteiro olhando por esse dado. Se a gente entrar como bonzinho, os caras vão bater na nossa cara. E vai restar o quê? Chorar. Ou comer pipoca e ficar acompanhando o pessoal. Tá bom? Bom dado pra vocês amanhã. Bom pregão. Eu, Clebão, Alisson, André, retornou de férias também. Nós estaremos na Arena do Investidor. Será um prazer pra quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o nosso trabalho. Fica o convite aqui pra vocês. Obrigado pela participação. Deixo agora com o Clebão e com o Alisson pra continuar com vocês. Pessoal, muito obrigado. E até na próxima terça-feira. Beleza. Beleza. Cadê? Beleza, senhores. Então, na verdade, a ideia de hoje foi um papo pra deixar vocês, claro, pré-aquecidos. Óbvio que a grande maioria já está nas nossas salas, né? Já acompanha a gente. Então, a gente bate muito nisso na cara. Quem já está com a gente, já está cansado de ouvir isso. Porra, espera. Porra, vai sair o número. O que a gente faz? Vale ficar posicionado? Não. Vamos esperar. Porra, vamos ficar zerado. Não vamos fazer nada. Espera. Corra a pressa. Vamos lá. Não tem problema. Deixa os caras empurrarem o caminhão pra gente pegar carona. Então, isso já fica massificado, principalmente pra galera que acompanha a gente. Aí é a questão de paciência, gente. Aí é a questão de... A gente não tem que adivinhar. Não precisa tentar adivinhar, né? Se nós tivermos paciência, nós vamos conseguir enxergar o movimento. Agora, se nós tentarmos adivinhar o movimento, tentar antecipar e for pego no meio do caminho, porra, de repente, vou tentar antecipar, como já aconteceu com muita gente. Vou tentar entrar... Leilão. Né? Já aconteceu quantas vezes isso? Porra, leilão. Ih, entrou leilão o índice. Ih, entrou leilão o dólar. E agora? E agora? Como é que eu saio? Como é que eu faço? Ih, não consigo sair. E agora? Vai fazer o quê? Foi tentar antecipar, entrou no movimento, oscilou, saiu das bandas de oscilação do mercado e entrou em leilão. E aí? O que a gente faz? Então, são movimentos que podem acontecer. Nós estamos aqui pra ajudar. A gente sempre tá junto. Vamos acertar junto, vamos errar junto, faz parte. Quem está com a gente na sala sabe disso. Mas acho que eu preparo... E claro, focamos muito, falamos de taxa de juros americana, mas isso serve pra qualquer dado, isso serve pra qualquer número, serve pra qualquer indicador. Nós operamos da mesma maneira. sempre. Não fazemos nada, não tentamos antecipar, esperamos, deixamos o mercado correr, possivelmente até pra fazer o contrário. Depois sim, vamos tentar entrar na tendência e navegar junto com o contexto. Com o contexto do mercado, com o contexto da notícia. E pra gente que tá olhando o fluxo, depois de uma certa forma, é simples conseguirmos entender quem ganhou a aposta. pelo menos pro intraday. Não é isso, Clemão? Então, senhores, eu deixo um grande abraço pra vocês, respondendo só o civilizado. Pessoal, sei que vocês não se posicionam amanhã. Quem está posicionado deve sair fora? Depende, civilizado. Posicionado em quê? Posicionado em papel? Em índice? Em dólar? Qual foi a tua estratégia? Se a tua estratégia foi fazer swing, provavelmente você já sabia dessa taxa. Então, isso provavelmente não deve impactar na tua estratégia, se ela é daqui a três, seis, um ano. Agora, se você quis fazer, se você quis dormir posicionado, só pra tentar pegar algum tipo de, sei lá, algum tipo de descolamento de preço de abertura, eu sim recomendo você sair fora. Na minha opinião, Alisson, eu estaria zerado, tranquilo, pro número. Então, eu precisaria saber qual que é a tua posição. Quem está posicionado, sai fora? Depende. Não, eu estou posicionado em título público. Fica, está pagando muito bem. Então, tudo depende. Depende aonde que você está posicionado. Tá? Então, assim, Alisson, eu estou posicionado, eu fiz uma estratégia pra seis meses. Não, não deve te abalar. Você provavelmente fez esse swing em papel, que você acabou de colocar, com base em fundamentos da empresa. Né? E dentro de um cenário econômico, que você provavelmente já sabe como está. Então, eu não zeraria. Estou num swing papel, programei pra três, seis meses, eu não zeraria, por causa de taxa de juros americano. Tá vendo? São coisas diferentes. Agora, se eu estou posicionado em dólar futuro, índice futuro, eu zeraria na abertura, enxergaria o mercado, esperaria acontecer a bagunça, e depois até poderia retomar minha posição de novo, dependendo do que acontecer. Mas em papel, não vejo grandes problemas, não. Tá? Tudo depende da estratégia. Quais foram os fatores que você estudou pra entrar nisso. Tá? Então, galera, muito obrigado. Daqui a pouco a gente já deve cair na InfoMoney, mas fica gravado no YouTube. Obrigado pela parceria. Mais uma terça-feira aqui com vocês. E obrigado, Danilo, Kleber. Estamos juntos. Amanhã estaremos juntos com vocês também, pra passar por mais esse turbilhão, e se tudo der certo, com muito sucesso. Ok? Obrigado. Fiquem com Deus. E até amanhã. Bom, pessoal, é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Alisson, Danilo, por essa oportunidade. Pessoal da InfoMoney, pessoal da Arena, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui com a gente. Pra esse aquecimento, pra fortalecer cada vez mais. Pra quem está zerado, pra quem vai operar amanhã, tranquilo, pegou a agenda diária, acompanha Alisson, Danilo, eu, lá na Arena do Investidor, né? E vamos ter um dia tranquilo. Mercado tem todo dia, não é porque o mundo todo está esperando alguma operação ou não, é que vai resolver nossas vidas. E lembre-se, quem está no giro, quem está no giro rápido das operações, tá? Tirando position, swing, etc. O cara entrou na operação, deu desconforto, cai fora o quanto antes. Cai fora, né? Cai fora, isso aí não vai quebrar vocês, vocês vão ser uma pessoa disciplinada, o mais importante é isso, né? É a disciplina operacional do trader, então eu vejo que, nada como um dia após o outro, né? Tranquilidade, o trader tem que ter a paciência. Quantos webinar, já fizemos até um papo de trader, da paciência, o Alisson tem até gravado no canal dele, sobre trader da paciência, o trader mais violento. Então, pé no chão, galera, é o que desejamos para todos vocês, tranquilidade, amanhã vai ser um dia maravilhoso, disciplina, errou uma, errou duas, respira, vai lá, tenta buscar a terceira e o sol nasce de novo para todos nós. Lembre-se, mercado tem todo dia e muitas vezes nós não vamos buscar um prejuízo no mesmo dia, tá? Isso aí faz parte da profissão. Mas o importante, quando nós ganharmos, que cubram aqueles prejuízos pequenos, tá? Pelo menos na sala lá, tanto do dólar, do índice, do Danilo, essa questão da performance para o cliente é muito importante. Entrou na operação, o mercado não se comportou como o seu previsto, seja ela como fosse, é um swing, position, ou scalper, ou day trade rápido, o giro rápido, cai fora o quanto antes. Tá ok? O que é bom, deixa um grande abraço para todos, uma excelente noite e fiquem todos com Deus. Fui! Até amanhã, galera. Um abraço. Abraço, galera. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.